Olá, aqui é o Diego, do Profissão Barbeiro, e hoje eu trago aqui mais um tutorial para você que deseja iniciar ou aperfeiçoar seus conhecimentos como barbeiro. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, que é para você ficar sempre por dentro de todas as novidades, beleza? E agora que você já se inscreveu, vamos para o vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!